O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a Mesa Diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a três órgãos independentes. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Tendo em vista o existente de corra legal, declaro aberto essa reunião extraordinária. Convido a todos para ouvir de pé o Hino Nacional. Presidente. A palavra é a do Áudio Azevedo. Não vou tomar tanto tempo, mas só para esclarecer os fatos narrados aqui na sessão passada, informar aos nobres colegas que eu, assim como afirmei aqui na sessão passada, o fiz. Eu não vou ler toda a justificativa, porque ela será encaminhada para o próprio Ministério Público, mas quem tiver interesse, está aqui em minhas mãos, posso disponibilizar naturalmente para quem quiser. Mas só para ficar registrado aqui, inclusive, na sessão da Casa, e informar que eu vou encaminhar a representação para o Ministério Público. É só uma página e meia, rapidinho a leitura. Excelentíssimo, doutor promotor de justiça, o vereador Álvaro Alonso Pérez Moraes de Azevedo, vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, no uso de suas atribuições legais, vem perante vossa excelência expor e requerer o que se segue. Primeiro, na reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 12 de dezembro de 2018, os vereadores Wesley, Jesus Silva e José Geraldo Guedes, atual presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, questionaram o disposto no parágrafo 4º do artigo 1º do projeto de lei nº 1728, barra 2018, de minha autoria, que dispõe sobre os loteamentos de acesso controlado e das outras providências. Segundo, o questionamento referiu-se ao fato de o parágrafo 4º do artigo 1º do projeto de lei nº 1728, determinar a concessão de direito real de uso das áreas institucionais de loteamentos de acesso controlado, referidos como condomínios, em favor do loteador ou entidade representativa devidamente instituída, nos termos do artigo 36-A da Lei Federal nº 6.766, barra 79. Terceiro, segundo o vereador Wesley, Jesus, essas áreas que pertencem ao município chegam a um valor em torno de R$ 130 milhões e ficarão destinadas de forma privativa para os empreendimentos. Por esse motivo, solicitou ao Poder Executivo o veto de, no mínimo, desse dispositivo, perdão, e o Poder Legislativo Municipal deveria respeitar, a fim de evitar prejuízos ao erário público. Quarto, para o vereador José Guedes, não pode haver possibilidade de se repassar as áreas institucionais para os empreendedores, já que a área institucional pertence ao município, não aos condomínios ou proprietários, e que esse artigo seria muito grave. Quinto, houve ainda ilações sobre falso moralismo e negociações por aprovação de projetos de lei em relação à minha pessoa, por parte dos dois vereadores. Sexto, para comprovar os fatos ora noticiados, cópia do projeto de lei e da reunião da Câmara do dia 18 de dezembro de 2018 encontram-se anexas a este ofício em formato eletrônico. Sétimo, destarte considerando que as ilações de responsabilidade dos EDIs acima mencionados dão conta de possíveis interesses e excusos deste subscritor em relação à aprovação do projeto de lei nº 1728, venho solicitar a Vossa Excelência, se assim entender pertinente, instaure inquérito civil ou outro expediente cabível a fim de averiguar a existência de eventual conduta irregular por mim praticada. Em relação à propositora legislativa, encomento que possa, em tese, configurar ato de improbidade administrativa ou crime. Oitavo, em anexo, encaminho também nota técnica da assessoria de meu gabinete sobre os questionamentos dos vereadores, na qual constam algumas considerações sobre o projeto de lei, a utilização de bens públicos de uso comum, os loteamentos de acesso controlado e o Instituto da Concessão de Direito Real de Uso. Certo quanto ao expedito, cumprimento do dever legal e de ofício que incube ao nobre representante do Ministério Público nessa comarca, reitero nessa oportunidade voz de estima e consideração. E aí eu assino e encaminho os arquivos, enfim, vídeos em anexo. Questão de ordem. Só para finalizar. Só para finalizar. Eu gostaria de... Só para finalizar, presidente, estou com a palavra. Sim, senhor. É só para deixar registrado aqui para os nobres colegas, já que foi levantado a suspeita. Então, para esclarecer e tirar qualquer dúvida que possa pairar sobre esse assunto, o próprio Ministério Público agora está com a palavra. O senhor me concede a parte? Uma parte, vereador Flávio. Bom, senhor presidente, na mesma sessão que o vereador Álvaro cita, houve algumas, na minha opinião, denúncias, porque são denúncias, de que vereadores pediu 50 mil, 200 mil, e aquela manhã, eu me senti assim, com o dedo apontado para mim. E fui olhar na casa. Teve uma CPI nessa casa, exatamente sobre os pátios de apreensão. aí, para a gente não tornar cansativo, vou fazer um pedido para o próximo presidente, reabrir a CPI dos pátios, para que a gente possa realmente olhar tudo isso, que é muito ruim. Você pega os verdadeiros culpados, isola os culpados, e começa a pegar e apontar para outras pessoas. E esse apontamento partiu do Executivo. Mais uma vez. Então, o pedido vai para o próximo presidente, reabriu os trabalhos, reabriu uma CPI com novos membros, e, vereador, vou fazer o mesmo caminho do senhor, já vou pedir a ata e vou fazer via Ministério Público. Obrigado. Eu gostaria de esclarecer o seguinte, que eu não suspeitei de vereador nenhum aqui, sequer eu sabia que o projeto do Alvo, na mesma hora eu disse isso, eu suspeitei, falaram aí que dá dupla interpretação, no meu modo de entender, não dá, não. Se não for vetado esse artigo, mais uma vez, levarão vantagem. A área institucional é no mundo todo, ela é dos municípios, não é passar para terceiros. Então, não suspeitei de ninguém, volto a avisar, eu não sabia, na hora mesmo eu disse para o senhor, que eu não sabia que o projeto era do senhor. A Câmara toda passou batido nisso aí, todos os vereadores, o pessoal da Prefeitura passaram batido, pelo que o Ezra relatou aí, um advogado amigo dele, lendo o projeto, ele viu esse artigo lá. Então, eu vou votar a favor do prefeito, no dia que chegar aqui, para ficar com minha consciência tranquila. isso não existe em lugar nenhum, quer construir uma igreja lá, quer construir um campo de futebol, quer construir uma quadra, quer construir para a comunidade, aí está na mão dos condomínios, dos empreiteiros, etc., etc. Então, eu vou votar com o prefeito. Com a palavra, vereador, oé a Jesus. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha para a TV Banqueta. Eu quero ressaltar ao vereador Álvaro Azevedo, que a conversa não era bem fazer, apresentar a denúncia, não, era que o Ministério Público investigasse essa casa, e eu falei que eu ia assinar junto. Então, o vereador Álvaro arregou contra esse pedido. O senhor falou que iria pedir o Ministério Público para investigar essa casa, e quem quisesse assinar com vossa excelência, podia assinar. Eu falei, eu assino para colocar meu nome em primeiro. O senhor falou, não, vai ser em segundo, porque o primeiro vai ser meu. Então, vossa excelência arregou contra o pedido de investigação dessa casa. Qual o termo que o senhor usou? Arregar. Arregou? É. Arregar, que significa desistir, para quem não pode não entender. Então, infelizmente, fico triste se a vossa excelência chegar aqui, falar, 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 e na hora de materializar no papel, fugir. Então, mas irei fazê-lo, dessa forma. Quanto a esse projeto em específico, só quero ressaltar que eu falei da dupla interpretação, falei que cabe, isso é um absurdo, volto a repetir, é um atentado contra a população mais simples, mais pobre dessa cidade, esse artigo. Vou votar o veto e fico muito tranquilo, gente, para fazer todas as denúncias que eu fiz semana passada aqui e repetir todas elas. e outras também, que se eu quisesse falar, 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 fico com uma tranquilidade, porque eu só abro a boca para falar quando eu tenho, no mínimo, indícios para poder falar. Eu vou usar das minhas prerrogativas para falar, mas usando indícios. Presidente, eu fui citado. E pedi aos vereadores para não citar, porque isso é uma virada, uma landainha aqui, e nós temos coisas interessantes aí, projetos interessantes, para votar hoje ainda, se possível, né? Posso? Sim, senhor. Muito obrigado pela aula de português, vereador. O senhor, como sempre, é muito inteligente. Eu valorizo isso. eu fiz primeiro essa denúncia, porque é o assunto tratado aqui na sessão plenária da reunião de terça-feira. A denúncia maior, vamos chamar assim, não descartei ainda não, nós vamos fazer. Pode ficar tranquilo. Fica triste, não. E vou assinar junto com a vossa excelência, como já falei da última vez. Primeira parte, apresentação de proposição. Solicito-secretário, em tudo o projeto da decreta legislativa. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Doutor Fausto Niquinho, como eu... Bom dia a todos, o público que acompanha nossas galerias, aqueles que nos assistem pela TV Banqueta. Senhor presidente, como eu lhe considero um presidente democrático, eu solicito que o senhor consulte o plenário e o senhor inverta a pálvula. Pegue esse último projeto aí, projeto de lei nº 1751, barra 2018, e coloque ele em primeiro lugar de votação, trata-se, inclusive, de... Nós estamos com certa preocupação, porque eu repasso para o hospital, e foi dito pelo... um vereador aqui na última reunião, sugeriu, né, que nós éramos contra o pagamento do 13º para o funcionário do hospital. então, quero aqui esclarecer, ao contrário, nós somos a favor do pagamento do 13º funcionário do hospital. Por isso, eu peço ao senhor que façamos a primeira votação, ainda hoje, desse projeto. Em primeiro lugar, tá? Primeira e segunda votação, mas que o senhor inverta a pálvula. Muito obrigado. vou colocar como de praxe nesta casa, em votação, a solicitação do vereador Áudio Zé Vida. Falso de quê? Os vereadores que concordam com a pauta do Gênesis que ela está, permaneçam como estão. Dois, quatro. Seis favoráveis a inverter a pauta, quatro vereadores contra. Esse projeto, para quem não sabe, é o projeto do hospital, a ver para o hospital. Por favor, enviante para mim. Eu queria pedir o senhor vista nesse projeto. Concedido. Concedido a vista do vereador. Senhor presidente, pela ordem. Não, não acabou a reunião, não. Espera aí. Pela ordem, senhor presidente. Calma, calma. A reunião não terminou. A reunião só termina quando não dá coro. Senhor presidente, tem que esperar. Vou esperar. Não terminou a reunião. Senhor presidente, pela ordem. Sim, senhor. O senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, público aqui presente, pessoal que nos assiste pela TV Banqueta. No contato, o senhor está falando, eu vou marcar uma extra para dia... O senhor já marcou, acho que dia 26. Eu falei, vou marcar oficialmente, dia 27, 26, 26, às 9 horas daqui. Por favor, Adelmo. Dando só prosseguimento aqui a minha fala, ao final da reunião de terça, foi colocado, inclusive, para nominar quem estava querendo atrasar a aprovação a aprovação desse projeto e que iria comprometer o pagamento do 10 terceiro dos funcionários do Hospital Nacional de Lourdes. Hoje, eu falo, ao final dessa reunião, que os próprios funcionários, mais uma vez, assistam também a essa reunião e vejam quem está querendo atrasar o pagamento do 10 terceiro deles. Só para deixar claro isso, e que terça-feira foi colocado isso de uma forma como se eu, o vereador Fausto, Álvaro, Silvano e o Flávio e o Coxinha também, como que iria fazer isso. Então, não vai ser pago antes do Natal que os funcionários assistam quem está querendo que não seja pago antes do Natal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer que vou ter que tomar atitudes porque já foi vencida alguns dias atrás o prazo para as emendas. Se não me entregar a emenda, as emendas, as emendas do parecer, eu vou ter que tomar atitude, vou nomear outra comissão. Vou nomear outras condições, vou terminar a reunião porque, pelo motivo, novamente, não tem coro. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri